E aqui está ela, o fã de cinema americano. Também queremos prestar uma homenagem ao fã de cinema britânico. Tiramos o chapéu para o fã oriental de cinema. Este é um fã de cinema francês, que já não vê um filme há anos. Em todos os países do mundo, o fã de cinema aprecia a fã. É, existe fã de cinema em toda parte, mas onde quer que esteja, pode apostar que um dia vai a Hollywood, ou vai ou raça. O que é isso? O que é uma década de cinema? Que é uma década de mar. Eu movei com várias histórias, eu vei com a bunda da Bikínia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diga boa noite para a Ruivinha. Boa noite, Ruivinha. Você vai deixar ele falar comigo desse jeito? Vou, vou. Você não tem nada com isso? Quanto mais tarde? 3 mil dólares mais tarde. Fora! O chefe ficou um bocado nervoso com o investimento dele. Me dá uma chance, Boa, que estou jogando numa barbada hoje à noite. Hoje à noite? Está enganando quem? Não há mais corrida essa noite. Eu garanto que vou ter mais de 3 milhas na parada de hoje à noite. Parada? Spring! Eu acabei de bolar a maior trapaça já feita em Nova York. Bilhetes, e daí? Olha só. Sabe ler? Muito engraçado. Bilhete da sorte. Ganhe um carro esta noite. É isso aí, capacidade. Obrigado. Esses bilhetes são para o carro, né? São duplicatas deles. O cara que trabalha para a gráfica é meu amigo. E qualquer número que chamarem esta noite está aqui com o papai. Tá bom. E se por acaso o legítimo ganhador aparecer com o bilhete, então? Você já viu sorteios de palco? Bazares de igreja? Não, não, não. De igreja você não viu nada. Escuta, você sabe que eles chamam 5 ou 6 números antes de acertarem o bilhete que alguém da plateia está segurando. Esta noite eles vão ter um ganhador na primeira chamada e depois apaga o chefe. Parece legal. E é isso que me preocupa. Tá preocupado com o quê, Bo? Que esta aí é quente demais. É bom que seja, senão você vai ficar frio por muito tempo. Frio por muito tempo, é. O amigo pode chegar para frente? Hã? Hã? Oh, o senhor me desculpe, eu estava lendo a revista. É boa. Ela é muito boa. Ela quem? Anita Eckberg, minha atriz favorita. Eu vi o último filme dela 6 vezes. Não pode ser, com um corpo igual a esse. Não pode ser o quê? O último filme dela. Já entendi. Era piada. É, mas foi um tremendo filme. Você sabe, nesse filme ela faz o papel de uma moça que estava procurando. Estava procurando. Estava procurando. Procurando o quê? Ela não sabia, por isso estava sempre procurando. Procurando. Sabe, esse é um tremendo filme, se chama O Tatuador de Lavanda. Coe estrelando Bertrand Landbutter e foi produzido pelos irmãos Nathan e dirigido por William Holmeyer. Parte rodada na Baixa das Mania e essa foi dirigida por Howard Renesvitt, guarda-roupa de Patricia Woodstone. Roteiro por William Rockauer, Harry Jones e Florence Heshfield. Essa foi pro toque feminino. Numa peça de Johnny Beth Tetson, baseado numa observação acidental no garçom dos sardos, chamado Nicholas Blaine em Technicolor. E vista a Vision. E você só viu 6 vezes? É, só isso. Pra mim a parte mais bacana de todo o filme foi a sequência do bali-bali onde ela fez a dança balinesa. E a mão pra 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 que eu não era? Oh, me desculpem, a culpa foi minha Ei, o cara da gráfica conhece muita gente Escuta, rapaz Como é que você tem tantos bilhetes desses Bom, é que eu venho aqui toda noite Venho nos domingos até nos dias de folga Ah, quer dizer, na loja de doces Porque, entende, eu vou ganhar o carro E depois eu vou viajar pra Hollywood Onde vou conhecê-la Você vai ganhar o carro e conhecer quem? Ora, a Anitta, naturalmente Você sabe, e a razão de eu dizer que vou ganhar o carro É porque eu tenho aquela sensação de muita sorte E eu sinto a sorte, só isso Então, boa sorte Ora, muito obrigado, com licença Bem, boa noite, senhoras e senhores Eu acho que todos nós sabemos por que estamos aqui, eu acho É, todos vieram me ver ganhar o carro Ah, sim, eu vou ganhar, viu, bobo Assim é que se fala, meu bom rapaz E agora eu sei que nós estamos ansiosos pelo grande momento E aqui está Bilhete da sorte, ganho em carro Agora, agora, tá na hora, tá começando A senhora Pitwood, diretora da Escola Pública Número 655 Vai tirar o número da sorte Obrigado, senhorita Pitwood Obrigado, senhorita Pitwood Eu vou ler o número da sorte, lentamente Olha, assim que eu subir no palco, tu te manda, hein Eu me mando, assim que você passar pela porta K K K Certo 1 3 6 K 1, 3, 6 K 1, 3, 6 Não, não, não é assim 3, 2 Eu vou repetir o número da sorte K 1 3 6 3, 2 O que foi que ele disse? Tá aqui O que que ele falou? K 3, 9 K Mas quais são os números? K 1 1 3 6 K 1 3 6 2 Ai, não é G Nem H Nem M Nem L Nem R Nem N Nem L Eu quero um K Tá comigo? Não pode ser, eu tô com a sensação da sorte Estarei um pouquinho aí que eu estou quase achando É, eu também correria por um K igual a esse Qual é o seu nome? É, Whiting Steve Whiting Ah K 1 3 6 3 2 Tá correto Ganhou Gente, o número deve estar aqui em algum lugar Achei Eu achei É, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Ele tá aqui Ai, ele é, eu não vou obrigado Olha Ai, io Ai, seu Tem no meio Ai, seu Eu ganhei Não Deixa eu Vai É, tu Vai Ai Olha Eu Ele Escuta aqui, rapaz. Você não vai fazer papel de bobo na frente dessa gente, não é? Você está enganado. É claro que não. O bilhete ganhador está entre meus dentes. Ah, está, é? É. Boa sorte. Ele está tentando dar um trambique e agora disse que engoliu o bilhete. Me dá essa chave aí que eu vou embora. Espera aí, eu conheço o rapaz. É o Malcolm Smith da loja de doce Robespierre. Eu nunca soube que ele mentiu. Não, mas espera aí. Não sabe parecer bem. Olha lá, cheio de termo de... O senhor vai ter que ir de táxi e esse carro é meu. É, ele está certo. Há dois ganhadores. Mas o que é que você está fazendo? Estou praticando para Hollywood. Olha o meu carro, meu lindo carro. Sai da frente. Dois carros foram ganhos e dois carros vão ter que dar. Não vão querer que eu não fique um processo, não é? Ora, seja razoável, senhor Wiles. O senhor não espera que eu entregue dois carros. É uma dobradinha. Dê um carro pra casa. Por favor, tenha um calmo, por favor. Calma, minha gente. Calma, por favor. Abaixa as portinhas. Abaixa. Calma, por favor. Tenha um calmo. Pode deixar comigo. Atenção. Silêncio. Escuta, não importa que desculpe ele dê. Cada um recebe um carro, tá certo? Tá, mas esse é meu. Vem cá, vem cá. Não importa o que ele faça, a gente não pode ceder, tá legal? Tá, mas esse aqui... Não, não, vem cá, vem cá. Deixa ele chorar à vontade, ele tem que dar dois carros. Ah, mas eu não posso ver homem chorando. Muito bem, vamos resolver este caso. É comparativamente simples. Ele recebe um carro e eu recebo um outro. Este carro é para vocês dois. Para vocês dois quer dizer o quê, hein? Que os dois ganharam o carro e os dois levam o carro. Dividam entre os dois. A Betty quer dirigir lá fora para os dois donos. E se vocês não estiverem satisfeitos com a minha decisão, podem processar a gráfica. Eles é que se enganaram, não? Acho que ele tem razão nesse ponto. Por que não processa a gráfica? Vai e recebe o seu carro. Eu processar a gráfica? Não vamos nos apressar, Malcom. Vai ver que o homem tem razão. Vai ver que ele nem pode entregar dois carros. Ora, mas isso não é minha culpa. E por acaso acontece que eu moro em Hollywood. Você mora em Hollywood? Não só o fato de morar em Hollywood, como essa mocinha, por acaso, também é minha vizinha. Você conhece a... Conhece ela? Se conheço ela. Ela me deixa maluco, Malcom. A mim também. Ela vive batendo na minha porta dos fundos pedindo emprestado a açúcar. Que bom. E também ovos. Ovos. Que ótimo. Eu vou até a casa dela e peço emprestado. Uma frutinha ou duas. Que legal. E falamos por cima da cerca. Você sabe como é que é. Os vizinhos, né? Mas é assim que são os meus vizinhos. Vamos falar das suas vizinhas. Falar sobre ela? Eu vou pessoalmente apresentar você a ela. Oh, isso é formidável. Assim que a gente chegar lá. Pule para o carro que nós vamos a Hollywood. Que tal é essa, amigo velho e camarada Malcom? Ora, isso é formidável. Eu nunca fui amigo velho de ninguém na vida. Nunca teve amigos? Eu não. Para falar a verdade, sabe? Quando eu era criança, eu nunca fui escolhido. Nunca escolhido? Eu não, para nada. E ainda vou muito mais longe, sabe? Eu nunca recebi correspondência. Nem correspondência? Mas eu não quero que ela saiba disso. Porque a Anitta, eu não quero que ela pense que eu seja esquisito. Esse é o nosso segredo, Malcom. Oh, isso é ótimo. Então vamos ser amigos feito Bert Lancaster e Catherine Hepburn e um fazedor de chupas. Vamos. O nosso primeiro carro. Será que eu posso entrar antes de você? Adoro tirar carros novos. Vai, dá uma cafungadinha nele. Ah, que bacana. Ei, eu não quero ser confusino. Confusino? É, será que eu ouvi falar o Ludi? Bom, ele tinha o bilhete legítimo, você está entendendo? Então eu tive que fingir que era um sócio desse carro. Você já tem um sócio, está lembrando? Eu sei que tem um sócio, Book. Olha, eu vou me livrar desse cara e depois eu volto com o carro. Então eu espero aqui. É, espere, e lembre-se que o confusino disse, hein? Confusino? É. Ele fala engraçado. Está gostando aí, amigo velho? Oh, estou adorando. E vamos deixá-lo lindo e brilhante todo o tempo, até Hollywood, não é? Claro, nós vamos. Olha, eu volto já, já, assim que fizeram as mãos. E eu fico aqui esperando você, amigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem. Você sentiu falta de mim? Vem cá, cachorrinho bonitinho. Olha lá, companheiro. O que é isso aí? É o meu cachorrinho, se chama Sr. Baskham. Pensei que fosse um cavalo. Oh, não, este aqui é o meu Sr. Baskham. Bom, aí está ele. Viu, ganhei o carro, como eu havia prometido. E agora nós vamos a Hollywood para você conhecer lá, sim. Tá bom, Malcom, eu já volto. Não demore, amigão. Até logo, amigão. Até logo, amigão. Você também é Deus, cai fora. Ei, cai fora do carro. Escuta, cai fora daqui. Por que não sair pela rua para brincar com a Leste? Leste está lá embaixo, é uma boneca. Anda logo, sai fora do carro. Tá bom, fica aí. Se acha que a minha cara vai ser amassada pelo Book Bene só por sua causa... Cai fora daí, rapaz. Cai fora, já disse. Cai fora. Puxa, ainda bem que você esperou, Steve. Eu sou um fazedor de malas rapidinho. Ei, Sr. Baskham, cadê o meu amigão? Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo. A CIDADE NO BRASIL Puxa, que sorte! Sabe quando foi que eu descobri que tinha sorte, hã? Quanto? Quando eu entrei no concurso, mande uma embalagem da ração canina Totó Feliz, da companhia de ração canina Totó Feliz. Quer ouvir a canção? Não, mas vou ouvir. Tá bem, tá bem. Eu tiro a ração de dentro da lata E como todinha sem sujar a pata Meu pelo é tão fofo, lindo e brilhante Que meu dono me encontra a qualquer instante Você gostou? Gostei muito, é um sucesso, dos grandes É, mas na verdade eu trapaceei Trapaceou? É, entendi. Na verdade eu não gosto da ração Totó Feliz Tem um gosto horrível, mas valeu a pena ganhar o Sr. Bascom Sabe que eu estou surpreso que você não cuide melhor desse cão Ora, eu cuido bem dele, ele está comigo o dia inteiro Debaixo do balcão de pastrame quente na loja de doces Não, é que estamos viajando a horas E esse cão precisa de exercício, você nunca leva ele pra passear? Sim, eu levo, mas você está dirigindo e eu não quis incomodar você com o exercício do Sr. Bascom Incomodar? Mas é um prazer, meu amigão Puxa vida, é muita bondade sua pensar no Sr. Bascom desse jeito Demonstra que tem bom coração Vai lá, vai lá, leva ele atrás da colina Deixe que ele corra, bem depois da colina Tá legal, eu vou, e ele corre depressa É o cachorro mais ligeiro que você já viu Olha ele correr, venha, venha, é um cachorro ligeiro Vamos, correndo Isso mesmo, isso mesmo, depois da colina Bem depois da colina, ótimo, bem depois Beleza Tá certo, espera aqui Tá, eu espero aqui Eu levo as chaves Por quê? Pra o Sr. Bascom não mastigar Ora, o Sr. Bascom não faria isso, ele adora o nosso carro Pra cima de mim, é Acho que ele não confia na gente Alô Alô, Book, é o Estiro Cretino, cadê você? É você, Book, você está tão estranho É porque eu estou sem nenhum dente na boca O chefe me deu uma surra Mas isso não é nada perto do que ele vai fazer com você Tá certo, fique calmo, Book Ainda não deu pra me livrar do cara Ele tem um cachorro tão grande que parece um cavalo de corrida O que eu posso fazer? Melhor você aparecer Porque se o chefe não encontrar você, eu encontro Ele quer os três mil dele Ele vai receber Nós estamos indo pra Hollywood E quando chegamos lá, eu vendo o carro E aí eu mando o dinheiro E talvez ainda tenha o suficiente pra apostar no Hollywood Park O carro Ele levou o meu É o meu carro Malcom 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 O que acha que está fazendo? Olha, eu só queria experimentar dirigindo uma vezinha só E como deu partida sem ter as chaves? Ah, havia uma sobressalente no porta-luvas Ah, já sei Teve medo que acontecesse alguma coisa comigo Você tem um coração tão bom Primeiro com o senhor Bascom Depois comigo Tem que parar de se preocupar tanto conosco, Steve Mas acho que isso é difícil pra você Porque você é um homem bom Mas acho que isso 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 é um homem bom E enquanto a gente continua E quando a gente continua A breezes são brilhantes A cerveza é brilhante A cerveza é brilhante A cerveza é brilhante E quando a gente continua A cerveza é brilhante There's nothing as gay As a day in the country Far from the maddening throne A hobo hobnobbing With a bluebird and robbing We waddle a merry old song And go rollie-o, 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 rollie-o And go rollie-o, 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 rollie-o Oh, you don't have to pay For a day in the country It's old mother nature who buys And while we keep going The breezes are blowing The cigarette smoke from our eyes Oh, I need a fella Who live by a shady old nose And the cute little guy Who's casting a fly At a trout beeping out of a brook Oh, there's nothing as gay As a day in the country Here's where I really belong Just grab a lease Pull and go where it's peaceful And travel to hide in a song While you roll me, oh, 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 roll me, oh. Tchau, 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 t Abasteci, mas disse para não botar muita gasolina para não evaporar dentro do tanque. Quer tirar esse cachorro de dentro do carro? Ele pesa uma tonelada. É, ele pesa mesmo um bocado. Por isso é que está cansado. Na verdade, está cansado para cachorro. Ele é cansado para cachorro. Vamos ver agora. 8 e 5 dá 13, depois leva 13, 1 e 6 são 7, 8, 8 e 5. Para que é esse caderninho aí, Malcom? Só estão calculando as despesas do primeiro disto. Vamos ver agora. Gasolina e óleo. Almoço, carne enlatada para Steve. Um hambúrguer para mim. 13 hambúrgueres, Sr. Basco. Correto. Um chiclete para mim. Uma gorjeta para garçonete ruiva. Ei, Steve, por que me fez dar tanta gorjeta para garçonete? Só para manter a prática. Ah. Café da manhã. Um suco de tomate, Steve. Uma tigela de flocos. Malcom. Quatro pedidos de presunto e ovos para o Sr. Basco. Escute, por que você não paga tudo sozinho, Malcom? Quando chegarmos a Hollywood, vendemos o carro e acertamos tudo. Agora não me perturbe com pequenos detalhes, tá? Ah, bom, Steve, é que... Deixa, deixa, deixa eu só dizer uma coisinha, entende? É que... Por favor, Malcom. Agora não. Estou cansado. Não pode ser nem um pequeninozinho, detalhe. Tá legal, qual é? Bom, eu não me importo de adiantar o dinheiro, mas só que já não tenho mais nada. Não, o quê? Você está gritando comigo, Steve. O que foi que você disse? Eu disse que não tenho mais nenhum dinheiro. Eu... Eu não sei como está com... O que eu vou... Ah, está com o carro, o cachorro. Bota aqui. O cabrinho já tem um volante e o Sr. Basco não sabe dirigir, não tem carteira. Sr. Basco, bote aqui, Sr. Basco. Sr. Basco, bote aqui, Sr. Basco, bote aqui, Sr. Basco. Sr. Basco, bote aqui, Sr. Basco. Steve... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Hambúrguer? Me dá um pedaço. Mande ele me soltar, Malcom. Solta logo o braço do Steve, senhor Bascom. Isso não é bonito, mas que vergonha. O Steve precisa do braço pra dirigir. É, isso é uma pouca vergonha mesmo. Olha só o que aquele cara fez com o nosso lindo carrinho novo. Ele vai ver o que eu vou fazer com o calembeque dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Troca! Olha aquela pobre velhinha ali. Eu prefiro uma rica mocinha, tá? Vamos parar pra pegá-la, Steve. Ela pode ser a mãe de alguém. A senhora aceita uma carona? Eu ficaria eternamente agradecida. Ah, então entre. Com cuidadinho. Olha, você é um rapazinho tão educadinho. Minha nossa, será que ele morte? Só a mim, senhora. Ei, Malcom, o motor tá ligado. Vamos lá. Desculpe. A senhora me faz lembrar da minha avó. Ela também era muito boa e ela me levava no cinema quase todo dia. A senhora gosta de cinema? Claro que gosto. E que tipo de filme gosta mais? Ah, filme de gânster. Eu também. Isso aqui é o achante, menina. Calado, moleque. Malcom, quer parar de incomodar? Para esse carro aí, bonitão. Que vergonha. A senhora é uma velha malvada. Que vergonha, vergonha. Calado. Minha senhora, uma palavra nossa e esse cachorro estraçarem a senhora. É o assassino. Pega, senhor Bascom. Pega, 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 pega. Pega. Mas que cãozinho pagado. Pra fora. A mãe de alguém. Que vergonha. Um. Não. Vamos. E aí, Steve, aquele cara é uma moça. Então vamos lá. Ei, espere, espere por nós. Ei, o que vocês estão fazendo? Olha só o que fizeram com o estribo do meu carro. Deixa pra lá o estribo, precisamos de carona. Vocês estão destruindo o meu carro. Fomos roubar, desroubaram o nosso carro. É, e só tinha um galão de gasolina. Chega pra lá, eu dirijo. Esse negócio não vai mais depressa, não é? Fiza bem fundo, Steve. Cuidado! Meus paralamas caíram! A gente apanha mais tarde, tá vendo o carro aí? E quem vai consertar o assoalho? A gente conserta, assim que pegarmos a velhota. Mas que velhota? A velhota que roubou nosso carro e é da pior espécie. É como aquela velhota de arsênico e alfazema que foi produzida... Calado, Malton! Já viu o nosso carro? Ainda não, vai mais depressa! Malton, me responde! Cadê você? Estou aqui. O que estou fazendo aí fora? Eu acho que viu o nosso carro. Poxa, que sorte! Nem um arranhão. Ainda bem que aquela velhota ficou sem gasolina. Velhota? Nós é que ficamos! Ela tem gasolina. Parem um pouquinho, moça. Sabe que é que nós estamos sem gasolina... Pois tem sorte, eu quase fiquei sem carro. Eu estou aqui, cuidando da minha própria vida, dirigindo para Las Vegas e, de repente, uma emboscada. Vai para Las Vegas nessa coisa aí? É, a minha bisavó fez o mesmo numa carroça coberta. Só que o que ela encontrou foram índios selvagens. Bill, está satisfeito? Você destruiu o motor do meu carro. Não chore, não, moça. Eu posso te consertar. Eu conheço tudo sobre carros. Eu vou pegar o seu paralamas. É, é isso mesmo. Calma, meu bem. Não chore. Ele sabe tudo sobre o paralamas de carros. Ele dá um jeito para você. É, ele dá um jeito, sim. Ele dá. Tudo bem? Está prontinho? É, mas e aquilo ali? Ah, são peças sobressalentes. Vamos, experimenta. Como eles dizem nos filmes franceses. Voilá! Ah, obrigada, Malcolm. Desculpa eu ter ficado tão zangada. Claro, o que é isso? A culpa foi nossa. E obrigado pela gasolina. Ah, o que é isso? Foi um prazer. Tá, tchau. Tchau. Nos filmes franceses... Voilá! Espere, não faça isso. Voilá! Ela é uma moça bacana, não é, Steve? E tem belos cabelos ruivos também. O que é bacana nela são os 40 dólares que conseguiu no Calembeck. E agora, comer. E agora, comer. O que é bacana nela são os 40 dólares que conseguiu no Calembeck. O que é bacana nela são os 40 dólares que conseguiu no Calembeck. E agora, comer. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Sai daqui, seu cavalão, sobe! Cai fora! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 No, 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 no. The mecca of the tourists. They come to see the canyon That nature has unfurled The largest excavation in the world Que bacana! Obrigado! When you're down in Arizona Down in Arizona When you're in the water Get a load of Vichy running water Take his crazy teenage daughter Man, he's a-rockin' and a-rollin' bear Nothin' wilder in the wildin' bully way Oh, of course! A CIDADE NO BRASIL 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 pelo que está fazendo ao Malcom. Vai partir o coração dele com toda essa conversa sobre Hollywood e os seus vizinhos astros de cinema. Eu, pessoalmente, acho que só o que sabe sobre Hollywood é o que leu no programa das corridas. Afaste-se, touro perigoso. Vaquinha! Vaquinha! Vem cá. Onde está escondida a vaquinha? Vaquinha? Não, não é vaquinha. Não, não é vaquinha. Não é vaquinha. Me desculpe. Eu vim aqui para visitar a sua mulherzinha. Como vai? Como vai, sua mulherzinha? Ai, não! Socorro! Ai, não! Vai embora! Vai embora! Ai, não, não, agora não! Ai, não, não venha, não! Ai, socorro! Ai, socorro, Steve! Socorro! O touro! É o touro, Steve! Mal que está em apuros! Por que ele deveria ser diferente? É sério! Ele está bem, está me arranjando leite. Leite? Mas com um touro? Um touro? Ordenhando um touro? Mas isso é impossível! Pois foi o que eu pensei. Ai, não, por favor! Madeira! Madeira! Madeira? Ele está cortando árvores? Sim, Malco. Ele é um palhaço. Não liga para isso. Madeira! Ai, socorro! Não! 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 Não, Torinho! Não! Não, Torinho! Não, não, Torinho! Malco, tira essa jaqueta vermelha! Agora! Sacode na frente do touro! Na frente dele! Sacode para o touro! Ah, como Rodolfo Valentino em sangue e areia! Ei, touro! Matador! Toreador! Picador! Muita dor! Pouca dor! Muito bom! Agora ele está com medo de você! cameras e as pincelas! Não, estão ali! Championship! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que vou pegar as suas malas, Terry. Vamos, senhor Bascom. Vem. Vem. Vem comigo. Vamos, Barry. Senhor Bascom, volte já aqui. Senhor Bascom. Senhor Bascom, com licença, o senhor viu o senhor Bascom. O senhor Bascom, há um momento, sim. Senhor Bascom. Senhor Bascom, chamando o senhor Bascom. Aí está ele. Olha, moço, eu já achei. O senhor não precisa... Ele está lá, olha, não precisa, ele... Senhor Bascom. Vem embora. Deixe-a em paz. Senhor Bascom, cadê você? Oh, você está aí. Volte já aqui. Senhor Bascom. Senhor Bascom, você não sabe que é feio incomodar senhoras? Eu lamento muito, minha senhora, mas entendi ele. É você. Ao vivo. Não num filme, nem num cinescópio, mas em corpo e alma. E nossa, que corpo. Obrigada por chamar o seu cão, senhor. Senhor Bascom, muito prazer em conhecer a senhora. Eu quero dizer, ele é o senhor Bascom. Não, eu sou o senhor... Não, não, eu sou eu. Eu sou o Malcolm Smith. O senhor Malcolm Smith que lhe escreve cartas aéreas. E já lambi milhares de selos pra senhora. E como sonhei em conhecer a senhora. E sonhei com seus cabelos, e o seu nariz, e seus lábios, e o queixinho, e seus olhos, e seus... seus lindos dedinhos. Vamos ser vizinhos. Vizinhos? Eu acabei de me mudar. Podemos compartilhar do mesmo incinerador. Imagine só que posso entregar minhas cartas pessoalmente. Vai embora, seu doido. O que está fazendo? A Anitta, é a Anitta. Caiu na piscina. Eu vou mergulhar e salvá-la. Não sei nadar, mas vamos morrer juntos. Para aí, para aí. Socorro. Não me empurra pra baixo. Só pra cima. Vem pra cá, vamos. Vem. Eu sei, eu sei. Você já me disse isso. Mas você é o meu psiquiatra, e precisa falar com ela. Ela se apaixonou por um dinamarquês, e eu não acho que sejam compatíveis. Puxa vida, Steve, ela é sua vizinha. Você pode acertar as coisas pra mim. Malcolm, nós vamos pra Hollywood vender o carro. Entendeu direitinho? É, mas se vendêssemos o carro aqui, eu teria dinheiro e poderia comprar um presente pra mim. Podemos conseguir mais pelo carro em Hollywood. O que houve? Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Parece que isso já é crônico. Não, a coceirinha nos dedos, viu? A coceirinha nos... Aí está ele. E esse é o puxão. O puxão é logo depois da coceirinha. A coceirinha depois do puxão, e aí vai o olho. Tá vendo, Steve? Aí vai o olho. O olho esquerdo, o primeiro puxão. A coceirinha nos dedos, o olho. Aí. Agora, me dá algum dinheiro. Não acha que uma transfusão seria melhor? Me dá algum dinheiro, Steve. Eu só tenho uma moeda. Já eu bastante. Pode me dar. Me dá ela aqui. Eu tô com aquela sensação. E quando dá o puxão no meu olho, e a coceirinha... Malcolm! A sacude dela. E eu sei que eu tô com sorte. Deixa você se acalma, Malcolm. Você já viu a Anitta. É por aqui eu tô com o puxão. A coceirinha. A sacude dela. Aí eu sei que eu tô com sorte. Escute aqui. Eu tô com sorte. Você está doente. Não, não. Você está doente. Não, não. Que olho? Que olho? Que lado? Pra que lado o olho tá apontando? Que lado? Que lado? Apontando? Tá fechado. Pois levante a pálpebra e diz pra que lado aponta. Pra lá. Então é pra lá. Então é essa. É essa. É essa a máquina da sorte. Lá se foi nossa última moeda. Eu te disse, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Eu senti quando o olho fez isso. Como é que você fez isso? Não é problema, cara. Sacude dela pra que lado está. Pra que lado é sacude dela? É pra lá. Então é pra lá. Vamos lá. Vem por aqui. Vem, vem, vem. Eu estou com sacude dela pra aquela mesa. Pra aquela mesa. É essa mesa aí. É essa mesa aí. Olha essa colindade. Estou com sorte aqui. Dados? Você sabe jogar dados? Não, não sei, porque não tem uma alavanca, mas... Não, aqui não tem alavanca. Tem, mas eu estou com sorte aqui. Tá mesmo? Então manda umas fichas aqui, moço. Toma a grana. Segura aí. Vamos, segura a grana. Vamos aí. Depois eu pego a grana e você me dá os dados. Tá bom. É. Você tem que pegar os dois dados. É, eu pego os dois dados. E jogar. O quê? E jogar. E jogar. Não! Vem cá, eu vou te ensinar. Você pega os dois dados e joga pra lá. Não, joga pra lá. Isso, assim mesmo. Joga pra lá. Não, 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 não. Presta atenção. Escuta, fica. Vê se consegue jogar. Dois, seis. Dois, seis. Isso, dão uma rolazinha pra lá. Dois, seis. Dois, seis. Pra fazer doze. Doze, doze. Pronto. Bom, hoje. Passa a grana pra cá, moça. A grana aqui na minha mão. Aqui, moça. Aqui a grana. Aqui na mesa. Por favor, vamos. Passa a mão. Isso aí. É, isso aqui, moça. Agora faça outra mão. Faça outra mão. Passa outra mão. É, outra. Passa outra mão. Não, não, não. Não, não. Passa. Passa outra mão. Assim. Assim. Seis. O número é seis. Eu perdi tudo. Não, não. Você não perdeu nada. Agora faz um seis. Faz um seis aí. Faz um seis aí. Que eu quero ganhar. Não, você rola pra fazer um seis. Joga na mesa até o fundo. Faz um seis aí. Faz um seis. Aí. Oito. Oh, eu perdi. Não, nós não perdemos nada. Faz um seis. Puxa, então eu vou jogar. Vai, vai fazendo. Vai fazendo. Não é permitido. Seis, depressa. Moça, tira essa mochinha de dedo daí. O ganhador é o seis. Seis é o ganhador. Passa pra cá. Passa pra cá. Muito bom. Passa essa. Esse joguinho é bom. Puxa, linda, linda, isso. Já pode pagar. Eu vou fazer. Eu vou fazer uma porção. Você está com aquela sensação ainda de sócio? Ah, claro. Você acha que pode fazer olhos de cobra? Olhos de cobra. Olha aí, estão fazendo. Não, não, não. Eu digo olhos de cobra. Olhos de cobra, então. Eu já fiz isso pra você, senão... Não, não, não. Dois ases. Dois ases. Um de cada lado vale trinta por um. Você pode? Ai, está aqui. Tem certeza? Estão tão emocionado. Trinta por um. Foi isso tudo no olhos de cobra. Mõe tudo no olhos de cobra. Tudo isso aí. Isso aí. Vai, vou também. Isso aí. Vai, vai, caprichando aí. Caprichando. Já vai estar. Vamos lá, moço. Vamos lá, rápido. Por favor, me dê os dados. Agora, agora, minha amiga, se você quiser olhos de cobra, nós mudaremos o nome dessa casa. O que é isso? Não, não, não. Não cuspa nele. Só faça olhos de cobra. É só jogar suavezinho. Joga suave. Vai lá. Joga na mesa aí. Suave. Assim. Assim. Olhos de cobra. Eu sabia. Eu te amo. Estilo. 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 Eu te amo. Estilo. Eu te amo. O que é? Eu te amo. Você tirou dois ágeis. É, foi o que você me disse. E você ganhou perto de nove ou dez mil dólares, rapaz. Nós ganhamos nove ou dez mil. Claro, você fez isso. Mas é claro, você mandou eu fazer. Então, porque eu sentia aquela sacude dela. Eu sabia que alguma coisa estava me puxando aqui para esta mesa. Porque nove ou dez mil dólares não são nada. Porque quando eu sinto esta cena, sabe? Nove ou dez mil dólares. Uma notícia mais agradável. Hoje, em Las Vegas, estes dois senhores, Steve Wally e Malcolm Smith, entraram para a história quando transformaram vinte e cinco cents numa pequena fortuna em menos de dez minutos. Ei, chefe, é o Wally. Está em Vegas. Em Washington é grande a especulação quando o presidente convocar uma sessão especializada. Chame Sammy Ross em Los Angeles e cheque em Las Vegas uma hora. Sim, senhor. Vamos lá, vamos lá. Não ponha batom ainda, ruiva. Quer sujar meu colarinho? Steve. Eu pensei que você já tinha ido embora. Bom, o Malcolm teve sorte e eu pensei que talvez um pouco dela pudesse passar para mim. Steve, por favor. Ah, não se importe com a gente. Este é o jeito mais difícil, mas onde estávamos? Eu vou ter que voltar ao palco. Steve, assim vou perder o mundo. Pode se demitir. Vamos para Hollywood. Não, não adiantaria não. Escute, o Malcolm e eu já calculamos tudo. Com o dinheiro que ele ganhou, podemos entrar em algum negócio. Negócio. Negócio verdadeiro de nove às cinco, cinco dias por semana, Steve. E nada de corridas de cavalo. Nem compraremos para o nosso primeiro herdeiro um cavalo de balanço. Pode apostar nisso. Vá se preparar logo que eu vou procurar o padrinho. E o outro cara disse. Eu nem mesmo imaginava que estivesse na mesma cidade. Eu tinha uma revista. Pensei em esperar um pouco. E ele viu que nem havia a menor chance de pegar o ônibus. De pegar o ônibus. Garçom, de pegar o ônibus. Sim, senhor. Pode trazer mais champanhe e caviar? Sim, senhor. Garçom. Sim, senhor. Pode trazer mais champanhe e caviar? Sim. Garçom. Aproveitando. Que tal trazer mais um pouco de champanhe e mais caviar? Sim, senhor. Garçom, quero parar de pular por aí. Ficar bem paradinho para fazer o pedido. Gostaríamos de beber mais champanhe. Mais champanhe e caviar. Não seja ridículo. Eu já pedi bastante caviar. Quanto você acha que eu posso pagar? Sabe, eu sou champanhe. Sim, senhor. Garçom, obrigado. Sim, senhor. Bem, vamos virar. Desculpe, eu não sabia que havia moças no recinto. Calma aí, Sam. Está amarrotando meu colarinho. Vou amarrotar seu cérebro. O chefe soube que você está forrado. A cabeça dele está com defeito. É, você e seu parceiro apareceram na TV. De uma moeda fizeram uma fortuna. Foi o que disseram. Foi a sorte do meu parceiro. Ele ganhou. Então pede emprestado dele. Agora é sua cabeça que está falhando. Então eu peço emprestado dele. Sabe, deixa o cara em paz. Eu não viajei até aqui para nada, meu chapa. Eu posso fazer valer a pena. Eu não tenho certeza que você me deixaria. Onde está aqui? A Terra está dormindo. Não, não estou. É que eu gosto muito daqui. Bom dia, Terry. Bom dia, Malcolm. Como se sente? Muito bem. Steve, onde estamos? Quase em Hollywood. Hollywood! Vamos voltar para Las Vegas, Steve. Por favor, eu tenho que ver a Anitta outra vez. Por que você não esquece da Anitta? Você é apenas um fã para ela. Não, depois do presente que eu mandei para ela. Por favor, dê a volta. Calma aí, rapaz. Muitos fãs mandam presentes. É, com diamantes de verdade neles. Diamantes de verdade? É bom que sejam de verdade. Eu gastei todo o dinheiro que eu ganhei nele. Gastou todo o dinheiro que ganhou num presente? É, por um belíssimo colar que vai combinar com o belíssimo pescoço dela. E antes que minhas mãos apertem seu lindo pescoço, quanto dinheiro ainda temos? Ah, não se aflige, Steve. Eu ainda estou com a sua moedinha. Olha ela aqui. Eu agi mal. Foi ruim. O que... O que que eu fiz de mal? Autoestrada para Política. Sam, estúpido. Carros usados. Steve, eu não quero vender a minha metade do carro. Ele se tornou parte de mim. Não pode pensar em outra coisa? Já estou pensando em alguma coisa, em duplo homicídio, as suas duas personalidades. Olha, e quero escutar só um segundinho. É o primeiro carro que eu já possuí. É a primeira coisa que eu já possuí que não come comida canina totó. Escute, por que não toma coragem, rapaz? Passe voando por isso, feito Jimmy Stewart em 30 segundos sobre o Tóquio. Esse foi o Comando Aéreo Estratégico, que foi o filme da Paramount. Ah, tá bom. Desculpe. Desculpado, mas eu não quero voar. Eu só quero rodar e rodar no meu novo carro. Eu gosto tanto dele que até já fiz um poema para ele. Gostaria de ouvir Meu Novo Carro. Cor linda ele tem. É vermelho de hambúrguer e dá mais do que cem. É bonito e brilhante como o de ninguém. Não devia pertencer a tão estúpido, Sam. Meu Novo Carro. Qual? Não pensei que viveria para dizer isso, mas gostei muito mais daquela do Totó. Muito mais. Eu também gosto daquela. Gostaria de ouvir de novo? Então, como é que é? Está em ótimo estado, tá? É, tem razão, amigo. Está perfeito o carro. Vocês já leram o meu cartaz, não é? E sabem que eu sou muito estúpido. Estúpido, é. Muito estúpido. É, eu vou lhe dar 1.500. O que que é? 1.500? 1.500? 1.500? 1.500? Mas isso não paga nem o pneu. Ora, o que que é isso? Esse carro só tem uma semana. E ele vale pelo menos uns 4.000. Ora, rapaz, os carros se depreciam depressa na primeira semana. Não tão depressa. Põe embora daqui, gente. Põe embora. Deixa o espigarista para lá. O que que é isso? Ainda bem que você não vendeu, Steve. Seríamos mais estúpidos do que estúpidos se fôssemos tão estúpidos para vender... Entra aí, estúpido. Tem gasolina, hein? É. Vocês realmente estão de caixa abaixo. Toma aí. Pegue a sua metade, mamãe. Obrigada. Você escorreta a terra. Eu lhe arranjo um táxi. Táxi! Táxi? Pra onde é que você vai, Terry? Eu nem sabia que é algum lugar. Steve? Como o Malcolm disse, pra onde é que eu vou? Você disse que tinha um teste em Hollywood. Aqui é a Hollywood. E o que foi Vegas? Um teste também? É. É. Foi isso aí. Sinto muito não ter me saído bem, Sr. Wiley. Adeus. Psss! Hã? Olha, não conte pra ninguém, mas isto é um depósito. Eu queria que reservasse esse carro por uns dias. Eu vou ter sorte e vou recomprar. Então é bom, é bom ter muita sorte. Cinco mil, quase não. Puxa, que negócio bom é este aqui. Ei, Steve, onde é que a Terry foi? Não interessa onde ela foi. Tome. O resto do dinheiro. Mais dinheiro? Você já me deu a metade e essa é a sua metade. Não, é todo seu. O carro é todo seu e sempre foi. Eu só entrei nesse negócio com um bilhete falso. Bilhete falso? É. Bilhete falso que eu mandei imprimir. Quer dizer que no teatro você... Olha, mas qual a diferença, Steve? Somos amigos. O que passou não importa. Amigos? Eu tentei roubar o seu carro. Eu teria sumido com ele se não fosse por esse seu cachorro. Tá, eu compreendo isso, Steve. Mas lembre-se que eu nunca saberia do bilhete falso nem do roubo se você não me contasse o que significa que você é muito nobre. É tão nobre quanto Abraham Lincoln ou Raymond Massey. Malcom, isso pode ser um choque pra você, mas a Anitta Eichberg não é minha vizinha. Eu sei disso. Sabia disso? Oh, sim, sabia de ler revistas de cinema. Por isso você não estava mentindo, só estava fingindo. Fingindo? Eu estava mentindo, Malcom. Escutiu, estou em apuros. E qualquer um comigo está em apuros. Eu devo muito dinheiro a um bandido. E esse é um grande bandido. Olha, mas não faz mal, Steve, porque... Bem, vamos ver. Eu posso arranjar algum dinheiro? Eu posso ter a sensação outra vez. Onde vamos arranjar as mesas de dados? Debaixo das laranjeiras? Peraí, pode ter aquela sensação de sorte outra vez? Tenho certeza que sim. Hollywood Park, aí vamos nós. Táxi! É, mas eu não posso ir às corridas vestido assim. Tudo bem. Mudamos de roupas no táxi. Depois cuidamos da bagagem. E se aproximando do final está Rei Leão por um corpo, outro subuco por uma cabeça, Dragão de Fogo por um pescoço e Hot Dog. E dispara na frente Rei Leão por três corpos de vantagem. Sobre o subuco, Dragão de Fogo e Hot Dog. E o vencedor é Rei Leão. Você e sua sensação de sorte. Desculpe, Steve. Vamos, Sr. Bosco. Mas, Steve, preste atenção. Ora, cálice. Eu já prestei toda a atenção que podia prestar. Oh, não se zangue comigo, Steve. Quero ficar calado. Você quer que nos expulsem daqui? Não, eu gosto daqui. Nossa, nem dá pra acreditar que estamos mesmo na concha acústica de Hollywood. Sabe que eu nunca dormi antes numa concha? E você acredita que eu também não? Apenas acontece que esta noite eu não tenho dinheiro pra alugar um quarto de hotel. É, mas eu já disse que esta é a primeira vez que a minha sensação de sorte não dá certo. Já me disse, já me disse. E agora vai dormir. Mas eu não estou com sono, estou agitado demais. Você já percebeu que esta é a concha acústica de Hollywood, onde alguns dos grandes regentes sinfônicos regeram algumas grandes sinfonias? Já sei, já sei. E também já percebeu que a concha acústica de Hollywood tem vinte mil assentos? E que é completamente cercada por duas mil quatrocentos e noventa e seis árvores? Se você não calar a boca, uma dessas duas mil quatrocentos e noventa e seis árvores vai ter um homem morto dependurado nela. E agora vai dormir. Vai, 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 vai. Tá bom, não precisa ficar zangado. A Anitta Ekberg começa a filmar em Vista Virgem um filme na Paramount hoje. A Estrela Noira está agora com um grave resfriado que contraíam em Las Vegas numa cortina. A Paramount também está testando Terry Roberts para um papel de dança e canto do novo filme de Elvis Presley. A experiência para a gente entre Roberts foi... Levanta, 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 levanta. Levanta! Ah, é você. Sabe de uma coisa? Sim, eu sei de uma coisa. Eu estava sonhando com a Anitta e quero saber, ela estava usando o meu colar. Sabe engraçado, eu também sonhei com a Anitta. E que direito você tem de sonhar com a minha namorada? Malcolm, na verdade só falamos de você. Ah, é? E como ela está zangada com você? Essa não. Como ela está danada com você? Não. É, ela diz que nenhuma moça decente aceita presente de caras desconhecidos. Ela quer que você vá ao estúdio para lhe devolver, para eu pagar o Book Benny. Devolver? Uhum. Acho que foi presente de índio? Isso, dê um índio para ela, não é teu pessoal. Ah, olha só. Vamos, Malcolm. Vamos. Vamos. Venha, Sr. Baskin. Venha. Anda logo, Malcolm. Mas, Steve, eu estou tentando dizer a você que não se pode apenas ir entrando num estúdio. Não se pode ir entrando no estúdio da Paramount e nem em qualquer outro estúdio. É isso que dizem as revistas de cinema. Cinematográfica Paramount. Cinematográfica Paramount. Você aí. Hã? Isso aí é um boneco de verdade? Mas é claro que é um boneco de verdade. Ai! 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 O que foi, Moutinho? Desculpe, eu acho que não estou inspirada hoje. Talvez eu possa voltar em outra oportunidade. Meu bem, é uma canção de amor. Cante apenas com sentimento. Vamos lá, pessoal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu pensei que seria um solo. De agora em diante, só doentos. CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É ela, Sr. Basco, é ela. Muito bem, Anitta. Agora, agora nesta cena, lembre-se que Napoleão está acabando de voltar de Elba. E agora, agora você está esperando Napoleão, aflita impacientemente. Ah, ele é seu marido. Você é a esposa dele. E você o ama. E ele ama você. Agora, silêncio. Rodando. Ação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, corta, corta. Você, ó. Sim, Malcolm Smith, eu vim com o seu básico. Pegue aquele homem, bota-o para fora do estúdio. Anitta, você está bem? O rapaz, traga-o de volta. Traga o rapaz de volta. E o cão dele também. E o cão também, traga-o. Ah, eles não vão pegar você, Sr. Máscara. Vamos, Alívio, vamos. Comece a arrasar por um milagre. Sim. Esteve, estou atras do Sr. Vasco. Olá, Terry. Polpo de danças. Devagar, fecha a porta. Malcom. 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 Ele é que se perdeu. E quem não se perde? Não está zangada comigo, Sr. Jack Byrne? Somente por você ter me dado um presente tão caro. Tem que aceitá-lo de volta. Ah, mas não há outra coisa que eu possa lhe dar? Ah, sim. Ah, sim. O que é? Você pode me dar o seu cão. Ora, eu jamais poderia lhe dar o Sr. Vasco. Não poderia dar de presente. Eu não quero que você me dê de presente. Eu só quero emprestado por uns tempos. Ah, o Sr. Vasco gostaria disso. Sim, pode levar. Estreia mundial hoje. A Dama e o Dinamarquês. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Wendell Niles. Saudando vocês do local mais famoso de Hollywood. O Teatro Chinês no Hollywood Boulevard. Nós vamos ver um filme maravilhoso esta noite. Mas ainda mais importante do que o filme, é a história por trás das câmeras. É a história de um fã de cinema e o seu cão. E aí, vem Niles! Quer me dar seu autógrafo, por favor? Ah, hum, hum. Obrigada, obrigada. E aí, vem Niles! E aí, vem Niles! Aaaaaah!